E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza? Mais vídeo começando no canal com a mesma lupa de algum vídeo que eu gravei tudo hoje, entendeu? Mas é isso. O vídeo hoje, gente, é uma playlist para as recalcadas, entendeu? Pra você mandar essa música pra aquela pessoa que tem que te encher um saco de inveja, né? A gente dá pra ver quem é inveja. Então, vai, pega essa música, posta e manda pra ele, entendeu? Marca ela assim, ó. Mentira, faz isso não, gente. Pra esse povo recalcada, porque a gente tem que dar desprezo, tá bom? Mas é sempre bom ir direitinho, né? Dali daqui. Então, bora fazer pra vocês uma playlist aqui pra recalcada, porque eu sei, gente, que todo mundo tem uma invejosa assim na vida que enche o saco, entendeu? Eu, na verdade, tenho muitas, mas fazer o quê? Não ligo. Então, gente, um beijo. Vamos lá pro vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like aqui e me sigam no Instagram se você ainda não sabe o que quer roubar de celular, beleza? Beleza? Beijo, loma comigo. E a iluminação tá ruim, gente, porque o tempo tá pra chuva e eu tô usando a luz do dia pra gravar. Então, a iluminação tá meio bosta, mas ignora. Medrado! Cachorra que late não morre, bebê. Próxima música, gente, é da Melody. Eu ia falar loma. Mas a próxima música é da Melody. Fale de mim. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Enquanto tu fala mal, eu tô ficando mais famosa. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Próxima música, gente, é da MC Britney. Sei lá, gente, o nome. Mas a música chama Seu Nome é Recalcada. Gente, a qualidade tá ruim, porque o tempo tá escuro. Acho que vai chover. Próxima música é MC Dudinha. Fala na cara, bebê. Mentira, é só falar na cara, tá? Não tem bebê, não. O que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala. O que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, come. Fala na cara. Só abaixa a cabeça. Júlia Nogueira, Recalcada. Esforço um pouco mais, esforço um pouco mais. Saber que eu não sofria da vitrine hoje mais. Eu tô rindo da sua cara e só você que não percebe. Quanto mais falar de mim, mais a minha bunda é... Ludmilla, Garota Recalcada. Eu quero espirrar. Gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito like aí, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam no Instagram, que é arroba rádio de Lara. E é isso. Um grande beijo pra vocês e dedico essa playlist para os meus haters. Um beijo enquanto tu fala mal. Eu tô pegando lá. Tchau!